Beleza aí ó, com certeza hoje é aniversário do brother Evandro Black, DJ Boca fazendo parte aqui do reggae do Venil, com toda a galera massa pra fortalecer o reggae roots, é isso aí ó, aguarde DJ Boca fortalecendo aí o reggae roots, chegando junto no reggae do Venil, vamos embora sim, tocar aqui uma pedra agora É isso aí na sequência, na batida, DJ Boca escuta na sequência aí ó Olha o som, Benê roots, festão roots aí de salvador, Aloneto roots, minha amiga Tânia, simbora Você me levantou tão alto, com sua amizade e esforço, é isso aí ó, DJ Boca Você me levantou tão alto, com sua amizade e esforço, é isso aí ó Você me levantou tão alto, com sua amizade e esforço, é isso aí ó Você me levantou tão alto, com sua amizade e esforço, é isso aí ó Olha a filha, a raíssa do sol Tá aí o sucesso, Lupezão, Salvador Você me levantou tão alto, com sua amizade e esforço, é isso aí ó Você me levantou tão alto, com sua amizade e esforço, é isso aí ó É isso aí ó É isso aí ó Beleza Never must have sent you there Never must have sent you there To show me the way Never must have sent you there Oh baby É isso aí ó Valeu rapaziada Na ponta da agulha aí pra toda a galera Minha amiga Tânia 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 Tânia